O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar Sui Minão, Alain, Léo Santana, Doni Saga A mistura que você esperava chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Sempre tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixona Vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de costa Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa De que essa novinha se apaixona Acertamos de novo